Fala galera, aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio de War of the Genes de Super Nintendo. Hoje não vamos seguir a ordem falada no vídeo anterior, vamos para o Alaska. E vamos jogar com Homem-Aranha, Homem-Aranha. Eu acho que eu falei no vídeo anterior, mas essas gemas aqui, elas liberam um ataque especial para o personagem. Eu não sei o golpe de todo mundo, quando chegar na vez do Wolverine eu mostro para vocês que o deles eu lembro bem. E vamos habilitar também a Gema da Realidade, que revela a localização de itens escondidos. Esse jogo é demais. Trilha sonora, cenários, tudo. Só o que é zoado é esse Homem-Aranha e esse Demolidor Cor-de-Rosa. Vagabundo. Ou vagabunda, não sei. Dá para soltar a teia também com ele, só não é muito útil. Esse Piratation aqui do Gavião Arqueiro que é perigoso. Sai. Sai fora. E dá para escalar a parede também com Homem-Aranha e bater na parede. Algo muito útil. Vamos lá. Mais energia, apesar de eu não precisar. Opa, quase que eu caio. Engraçado que essas fases não tem tantos carinhas, né? Tipo... Olha só que vagabundo. Nem vi de onde veio. Matei alguém também que eu nem sei quem era. Tô brincando, eu sei sim quem era. Vocês que não devem ter visto, só devem ter visto o pé. E olha aí quem era. O cara desconhecido. Tem um bagulho de energia lá em cima. Aê! Eu não precisava ter feito isso, mas eu queria mostrar para vocês que tinha o bagulho ali. Então vamos lá. Sai fora. Sai fora. Essa é uma fase com uma abundância de energia incrível, né? Não sei o porquê, mas... Tem bastante. Não é tão difícil. Chegou, chefão. Evil Sasquatch. É um cara controverso, né? Muitas vezes chamado de pé grande. Muitas vezes chamado de yeti. Ou... Como diria o... O Chapolin. O abome-neve e o homem das naves. Viram só? Eu disse. Já se passaram três horas e nem sinal do abome-neve e o homem das naves. Mas ele é muito facinho, ó. Não tem segredo para derrotar. Esse pulo que ele fica dando aí que faz cair as... Estalactites do teto. Não, muito bom. Me acertou um golpe que nem pegou. Maravilha. Muito bem. O legal é que o espinho não afeta ele, né? Mas se eu cair ali, eu perco energia. E eu estou de sapato e ele não, né? Boa escolha, garoto. Sentido pra quê? Vou dar uma bicuda na cara pra encerrar. Não foi na cara, mas valeu. E ganhamos mais uma gema. Ok, pra onde vamos agora? Estou pronto pra qualquer um. Então é isso aí, galera. Pra que serve aquela gema? Vocês vão descobrir no próximo vídeo. Obrigado aí pra quem assistiu. E valeu. Até a próxima. Confiram também alguns de nossos outros vídeos. Clicando nos links da tela.